Quebra Se a gente for pensar Nas agruras desta vida Perde a calma Isto assim não é corrida Se a gente for pensar Nas agruras desta vida Perde a calma Isto assim não é corrida Quebra Quebra Quebra, meu bem Eu sou do balaco-vaco Eu quero quebrar também Quebra 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 Quebra, meu bem Eu sou do balaco-vaco Eu quero quebrar também Com crise, com tristeza Esta vida é um buraco Vem, vem, vem Vem, amor Vamos pro balaco-vaco Com crise, com tristeza Esta vida é um buraco Vem, amor Vamos pro balaco-vaco Quebra Quebra Quebra, meu bem Eu sou do balaco-vaco Eu quero quebrar também Quebra 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL